Música Uma profissão que requer concentração em tempo integral, ouvidos bem apurados e olhos treinados, profissionais que têm a função de registrar os trabalhos do Legislativo por meio de sinais em tempo real, ao contrário do que se imagina, o registro eletrônico não substituir a palavra escrita. O texto é e sempre será o meio mais confiável de registro, principalmente entre os entes públicos. A tecnologia vem como aliada, não como substituta. Vocês nos conhecem melhor do que nós mesmos, do que vocês, da forma abreviada que vocês conduzem para que fiquem nos registros da Câmara de Vereadores, vocês conhecem o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, como nós somos como pessoas. Para os leigos, essa codificação é um amontoado de riscos. Mas os taquigramas, como são chamados os símbolos, representam palavras ou orações inteiras. E tudo o que é falado nos microfones da Câmara Municipal é registrado dessa forma. Como presidente da Câmara, que fui durante três oportunidades, tive a honra de conviver com essas pessoas que fazem o trabalho de taquigrafia. Então eu quero deixar aqui, como vereador de Caxias do Sul, como ex-presidente da Câmara, o meu reconhecimento pelo excelente, pelo relevante trabalho que é desenvolvido pelas taquigrafas. Existe uma equipe que trabalha para que isso fique arquivado no Legislativo. Desde o ano de 2001, os taquigramas não são escritos à mão, mas tudo é registrado através da voz com o programa Via Voice, que no Brasil é usado somente pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. Tudo o que é falado, eles repetem. A taquigrafia é a única forma de escrita que consegue acompanhar o pensamento. O taquígrafo consegue escrever 120, 130 palavras por minuto. Só no primeiro trimestre deste ano, foram registradas aproximadamente 150 horas de pronunciamento. A taquigrafia é uma técnica milenar. Inicialmente, recebeu o nome de Notas Tironianas, porque um político romano chamado Cícero fazia com que seu escravo Marco Tiro registrasse todos os seus discursos. No Brasil, a taquigrafia chegou no dia 3 de maio de 1823 para funcionar na primeira Assembleia Constituinte. José Bonifácio, patriarca da Independência, solicitou a Dom Pedro I que trouxesse um taquígrafo de Portugal para preparar os primeiros taquígrafos parlamentares brasileiros para que a Constituinte de 1823 fosse registrada. Na Câmara Municipal de Caxias do Sul, os servidores registram os discursos dos parlamentares desde 1974. A ideia de trazer o serviço de taquigrafia para a Câmara de Vereadores de Caxias, ela me despertou um interesse bem grande quando nós organizamos o evento comemorativo há 150 anos do Parlamento no Brasil. e isso foi a festa, o evento ocorreu em 1975, mas eu, como presidente da Câmara, comecei a levantar todos os que tinham sido vereadores. Então, a nossa ideia como Poder Legislativo de homenagear os ex-vereadores até 1892, embora não estivessem mais vivos, nós fomos buscar os descendentes na linha direta, me fez ter acesso a todos os livros de ata do Poder Legislativo em 1973. Esse profissional tem fé pública. O que ele transcreve é tido como verdadeiro. O trabalho realizado por ele é uma ferramenta fundamental para a conservação da história do Parlamento caxiense. Então, graças a ele, a esses profissionais da taquigrafia, é que nós temos a história de Caxias do Sul e das pessoas registradas. Atualmente, a Câmara conta com sete taquígrafos. Hétori faz parte desse grupo. A curiosidade o levou ao estudo do método. E é neste ponto que é importante o nosso registro para a história caxiense. Imaginem que daqui a 100 anos, os netos ou bisnetos desses vereadores queiram reviver o que seus antepassados foram e fizeram. Isso só será possível graças ao trabalho dos taquígrafos. Nós, aqui em Caxias do Sul, temos um quadro de profissionais concursados que, através do esforço, enfrentaram um concurso público, venceram e hoje estão aqui dando o melhor de si para a Câmara e para a cidade de Caxias do Sul. Até hoje, a taquigrafia é uma atividade essencial para a transparência da atividade pública no país. Ao contrário do que se possa imaginar, o registro eletrônico em áudio e vídeo nunca substituirá a palavra escrita. E a taquigrafia tem essa arte aí de tornar tudo isso letras, histórias e que vai ficar para a eternidade, né? A história da nossa cidade. Alguém pediu uma certidão, não existia essa certidão no livro de atas. Não era possível, não tinha esse registro. Com o advento da taquigrafia, houve também mais respeito no poder legislativo. As pessoas se cuidavam do que diziam porque tudo estava sendo registrado. Todas as manifestações feitas nos parlamentos são transformadas em documentos escritos e ficam registrados nos anais, tanto da nossa casa, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, e como em todos os outros legislativos municipais, estadual e até federal. Essas falas podem ser acessadas no site da Câmara e também no Centro de Memória. Música 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 Quem não sabe preservar a sua história não sabe onde vai chegar no futuro. Música 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 Música